A mulher de 24 anos entrou em estado de choque após o acidente e precisou ser amparada por populares até a chegada do resgate. Segundo as testemunhas, ela era passageira do Ford Ka, que parou em local proibido na Augusto Stresser. A vítima havia feito uma entrega de encomenda e quando estava embarcando, foi surpreendida. O motorista, que vinha logo atrás, não percebeu que o Ford Ka estava parado e não conseguiu evitar a batida. Chegamos no local aqui, parece que a vítima estava embarcando no veículo, quando houve o acidente, houve a colisão com o carro, bateu na traseira ali. Os dois motoristas não ficaram feridos. Já a mulher foi socorrida e encaminhada ao hospital. Ela não lembra da ocasião, ela está com uma amnésia lacunar ali. Vamos levar ela para o hospital para avaliar melhor ela. Durante a reportagem, vários vizinhos vieram falar com a nossa equipe, relatando que o trecho é palco de vários acidentes e o motivo principal seria o excesso de velocidade. Segundo os vizinhos, só na última semana foram quatro acidentes no mesmo local. Segundo os vizinhos, só na última semana foram quatro acidentes no mesmo local.